Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Saiu a lista de relacionados, né? Que inclusive já está na tela. E eu vou falar para a gurizada aqui quem são os relacionados do Grêmio para esse confronto contra o América amanhã, tá? Adriel, Alisson, Pinares, Cortes, Darlan, Diego Souza, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Fernando Henrique, Chapecó, Guedes, Jean-Pierre, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Silva, Sarará. Opa! Sarará voltou com o nome de Sarará. Parabéns, Sarará. Sensacional. Paulo Miranda, Rafinha, Ricardinho, Rodrigues, Juan, Wanderson e Victor Bobson. Com essa lista de relacionados, meu querido Adondriotti, como tu formataria aí esse prova meu Grêmio? Cara, estão falando aí todos os jornalistas em 352, né? Opa! Ainda que tenhamos a falta de Jeromel e Kahneman, né? Parece que pelo menos é o que tem se noticiado aí, né? O pessoal que... E mesmo assim iria num 352. É, diz que a ideia é ir com 352 mesmo não tendo Jeromel. E, cara, o que é bem estranho, sabe por quê? Vou te dar... Deixa eu só conferir aqui. Cara, eu duvido mais de 352. Então vai ter zagueiro reserva? Pois é, né, cara? Você machuca um zagueiro no meio do jogo e faz o quê? Um abraço, né? Porque não tem muito esquema no meio do jogo por causa da... Não tem, né? Mas tem que botar um volante. É, o Grêmio tem aqui, cara. Deixa eu ver. Não tem zagueiro reserva. É, é verdade, cara. Não tem zagueiro reserva. Verdade, porque é Paulo Miranda, Rodrigues e Juan. Nem o Heitor. É, tá o Paulo Miranda, o Rodrigues e o Juan. Tá os três. E olha, azar que vamos combinar, né? Bom, o que tá se falando... Tá se falando é... Chapecó, Wanderson, né? Os três zagueiros, o Léo Rodrigues, o Miranda e o Juan. Na esquerda, o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes jogaria na esquerda. Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, parece que... Enfim. Vai. Vamos lá. Rick, Bob, Sim, Jean-Pierre. Douglas Costa, o Barbas. Aliás, o Douglas Costa é no banco, né? Pelo que falaram. Ali vai jogar o Alisson, o Diego Souza e na esquerda o... O do gol perdido lá, esqueci o nome dele. Léo Pereira. Léo Pereira. É, parece que é isso, cara. Olha, não sei, cara, sinceramente. Time ainda com muitas dúvidas, né? É, diz os caras aí que vai rolar, né? Isso aí, mas vamos ver. Eu acho meio... Acho meio temerário isso, de botar três zagueiros e tal. Até quase improvável, né? Que foi o jeito que o Filipão treinou na quinta-feira, né? Porque, geralmente, o treino da quinta é o que é o treino forte, né? No caso, quando o jogo é sábado, né? Que é o jogo... O jogo... O jogo... O treino pré-jogo, geralmente, é mais um solta-perna, pá, 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 não força. Agora, o da antivéspera do jogo, que é o treino ao furo. E reza a lenda que o Filipão treinou nesse 3-5-2 aí. Vamos ver o que vai acontecer. O que tu acabou de ver foi um corte do Redação Pachola. A redação que vai rolar de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30 da tarde. Confere junto conosco e aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal.